. 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 Olha essa onda, ela samba pra caramba, mano. Só pra fazer RP. Pô, eu atualizei o mapa só pra melhorar a modulação, não tô vendo, é nada. Lateral da prefeitura nesse lado de momento, adentro a prefeitura, Pô Pô, sentindo tudo, Pô Pô, nesse lado de momento, PPA, sentindo a máquina nesse lado de momento, Pô Pô. Mas isso não é desculpa não pro Gabriel, eu já fiquei de segundo homem e modulei pelo mapa. É só abrir F11 e ir nesse sentido. E aí é de primavera, Pô Pô. 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 Pô Pô Pô. Pô Pô Pô. Pô Pô Pô. Pô 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 P Pô, lateral do HP nesse exato momento, passando tudo dentro e funcionando nesse HP, que é sério, pô? Principal nesse exato momento Mantei na principal do PTA, lateral da roupinha nesse exato momento Vou coletando aquela roupinha, pô, pô E não é tão burraço não Pô, pô, a lateral do cemitério nesse exato momento, pô, no sentido principal do Almaty Que tá... Que tá seguindo o sentido Almaty pela principal, pô, pô O mesmo permanece, pegou contra fluxo no sentido... Sentindo o batalhão do boy, tá certo, pô? Não, lá tá, veio batalhão Permanece, pô, pô O sentido... o botão laranja, PTA, pô Pegando a principal, o sentido do outro, PTA, pô O mesmo permanece, só com essa vinda aqui, deixa O mesmo permanece, o sentido do castelo branco do Capulco, pô PTA Sentindo o Almaty novamente, pô O sentido do Almaty O sentido do PTA Oosto permanece, o sentido do prefeitura, pela principal do Almaty, pô Certo Onde teve O sentido do motoc洞 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 Certo, pô Costa, filho, você vai onde com essa bomba aí, filho? Roletando, copão. Sentido... Sentido comunidade. Eu ia ser dia, estava patrulhando com alguém, mano. Aí estava aqui na perseguição. Roletando o sentido motocicleto novamente. O P2. Próximo a ponte de São Camilo aqui, em QT, copão. Passando por baixo da ponte nesse momento. Sentido São Camilo. Retornando o sentido prefeitura de São Camilo, tá certo? Costa, filho. Sentido Walmart nesse momento, pela principal, copão. Passando em frente ao posto nesse momento, QT, a lateral da mecânica, em frente ao cemitério, copão. Estou tentando fazer, mas... A proximidade da rosquinha, copão. A lateral da rosquinha, nesse exato momento, copão. Roletando, passando em frente à prefeitura, nesse exato momento. Ele não cai no cerco, velho. Passando em frente à praça do Forte do Forte nesse exato momento, QT, a sentido Rampada Gigante nesse exato momento, copão. Sentido... QT, copão. Sentido... Eu tô te de ferro. QT, copão. Você te dá um mate pela principal novamente, pelas imediações da prefeitura, QT. Tá longe da prefeitura, ele pelas imediações, né? Eu mesmo mantém na... Para, filho. Para essa bomba. Eu mesmo mantém em frente à loja do isolado, nesse exato momento. Mantenho, nesse sentido, olha na clave, QT. Fala, eu tenho, né? mas tem uma nova perigosa que conduzir, que é que é a venda. Copom, entre lá... Sentida principal nesse dado momento, falaram do mercado, que foi. Frente ao disco nesse dado momento, o mesmo do manteiga, sentida a faça do produto sol novamente. A direita, proximidade da prefeitura. Sentido túnel, adentro no contrafusto, consegui mostrar, que é sério, levidade. Mantenho por dentro do túnel no contrafusto, sentindo... cante de ferro. Mantenho aqui, 097, pela alta de A7, da TTA. Eles foram reda? Copom, igual as caras, Copom! Disparo, Copom! Disparo, Copom! Disparo, Copom! A parte de cima, Copom! A parte de cima! A parte de cima! Pela parte... Pela parte de cima da... da ponte, PSL, Copom! Estão no morro! Estão no morro! Já vi! E aí... o mesmo permanece na rodovia 097, PSL, possível emboscada, Copom! Devidade... as unidades de apoio aí, por gentileza, Copom! Sim? O mesmo permanece na 097. Ele tava aqui, PO! O fio, e lá? É lá, o da frente, ó! Que, o pneu da via... a tropurou, com o CHL! Por que ele já viu a gente, ele tá correndo Matei, matei O ônibus tá subindo no sentido da velha da montanha aqui, que é saída ali embaixo da base do EB Ui, brilhou, um parafal Vou pegar a viatura aqui que eu tô baleando Vou pegar um Não, pode pegar aí Vai dar um breve QTA pra conseguir pegar a mecânica, que é sério? Ele já atirou vocês de pistola Ele tava de fuzil Tem outro fuzil Deixa eu pegar aqui Só peguei um Tem outro fuzil Tá na boca, mano Bora jogar esse cara no hospital Bora levar, mas É, ou boca de água aí De novo Avisa... Avisa a viatura aí que a gente vai levar aí A gente vai levar aí Não vai levar aí Por que ele tira ele, né? O parador que não trabalha, o parador que não trabalha, o parador que não trabalha Opo, a unidade que a gente fica aqui tem do HP, que é sério? Tirelele, vou me tratar do outro lado Ô Michel, qual foi o... Qual foi o motivo que você... Iniciou o acompanhamento? Eu vou pro plano E o Uno, o que que eu vou fazer o final? Estou aqui Direito ou esquerda? Direito Me tá leis aí, filho Me tá leis aí, filho Tá gravando? Alguém ficou ferido no local lá? Oi? Alguém ficou ferido? Ferido? Não, não, não Ô, você não vai procurar um tratamento não? Como é que é? É... É... Comando? Pode falar Pode falar É... Vamos intensificar um patrulhamento naquela região lá, que o Uno, você vai pra aquele local, que é sério? Eu vou pra lá, já já Eu vou pra lá, já já É sério, vamos retomar o patrulhamento, tio 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 Eu uso o aplicativo do computador? Eu uso o aplicativo do computador? Tio Ah, não sei Mas eu uso o aplicativo aqui no computador Filme forte, boa coisa assim Filme forte, sei lá A viatura é um armado de bancada Ih, buguei Não saiu